Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é a Arca de Noé. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar nossa jornada pelo sexto capítulo desse livro. Gênesis capítulo 6 versículos 9 ao 13. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disfarei com a terra. Entender como ocorreu o juízo de Deus no passado, na época de Noé, ajuda a entender como será o juízo de Deus no futuro. Isso porque o Antigo Testamento funciona como uma sombra das coisas que estão por vir. Veja que uma das características de uma terra que estava prestes a enfrentar o juízo de Deus é o fato dela estar cheia de violência e maldades. Jesus alertou sobre isso em seu Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e traíssem uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 14 Faze para ti uma arca da madeira de gofê, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Esse detalhe é essencial. A arca era revestida por um líquido orgânico para que as águas da morte não invadissem a madeira e matasse os que estivessem dentro. A salvação daquelas vidas dependia desse líquido orgânico revestindo por dentro e por fora. Versículos 15 e 16 As medidas serão as seguintes. 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Perceba que até as medidas foram fornecidas por Deus. Todos os detalhes desta salvação vieram de Deus. As medidas, o tipo de madeira, o tipo de revestimento, a localização da porta e os andares. O papel do ser humano na salvação é apenas o de executar os mandamentos de Deus. Também veja que embora todos estivessem sendo salvos, existiam ali andares. As vidas seriam colocadas em diferentes andares. Algumas ficariam em posições mais altas e outras em posições mais baixas. Versículo 17 e 18 Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra esperará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Veja que a aliança de Deus era com um só homem, mas toda a família dele seria beneficiada através dele. Por Noé andar com Deus, ele e toda a família dele foram salvos. Versículos 19 ao 22 Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. A junte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. A história de Noé que acabamos de ler é uma sombra que aponta para o que ocorrerá no mundo num futuro próximo. Conforme os anos se passam, a terra se enche cada vez mais de violência e maldades, tal como foi na época de Noé. Porém, está chegando o momento em que o Senhor Deus dará um basta em todo esse mal. O significado do nome Noé é descanso, e foi profetizado em seu nascimento que ele traria descanso para uma terra amaldiçoada pelo pecado humano. Noé é uma figura que aponta para Jesus Cristo, o escolhido de Deus para trazer o juízo e o descanso ao mundo. Tal como aconteceu com Noé, quando Cristo nasceu também foi feita uma profecia sobre o seu destino. Veja no Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 1, versículo 21. A arca representa a obra de redenção que Jesus realizou na cruz do Calvário. A madeira de gofeira aponta para a cruz, e o betume aponta para o sangue de Cristo. E assim como o betume é um líquido orgânico que revestiria a arca para impedir a entrada das águas da morte, assim também é o sangue de Cristo que nos purifica dos nossos pecados e evita que sejamos condenados à morte no juízo que está por vir. Tal como várias pessoas foram salvas do dilúvio pela justiça de um só homem, que era Noé, assim também nós poderemos ser salvos do castigo vindou através da justiça de um só homem, que é Cristo Jesus. E, assim como ocorreu na construção da arca, em que as medidas, o tipo de madeira e todas as instruções vieram de Deus, assim também ocorre com a obra de redenção de Jesus Cristo. É Deus quem fornece a salvação ao homem. O homem tenta erroneamente criar seus próprios caminhos para a salvação através de ídolos, caridades, ideologias e tradições humanas, mas ao especificar cada etapa da construção da arca, o Senhor Deus está mostrando o que vem dele, e apenas dele, o caminho para a salvação dos homens. Os animais de todos os tipos e formas representam os povos de todas as línguas, culturas e classes sociais que o Senhor Deus salvará. Tal como foram salvos animais grandes e pequenos, animais que voam e que rastejam, assim também Deus salvará pessoas grandes e pequenas, ricas e pobres. Os andares na arca nos lembram que no reino dos céus também existirá maiores e menores, e que seremos recompensados de acordo com as obras que realizarmos nesta terra. Para finalizar, veja o que Jesus disse no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 42. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado, e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada, e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus!